Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus e eu espero em Deus que vocês estejam bem. Hoje trazendo uma bolachinha ou biscoitinho, do jeito que você quer chamar, uma bolachinha de nata, mas sem glúten, com polvilho doce. Então vamos lá? Todo mundo está me pedindo aí receita sem glúten, aquela coisa e gente, é difícil, viu? Porque você faz receita só de polvilho. Olha aqui, aqui eu tenho uma xícara de 200 ml, aliás, eu tenho 200 gramas de nata. Se você tem como tirar, eu tenho que comprar, industrializada, né? Porque aqui a gente não encontra assim a nata. Aqui eu tenho uma colher de manteiga, essa manteiga está derretida, aqueci só para dissolver ela. Tem 160 gramas de açúcar refinado E um ovo inteiro. Então vamos colocar aqui. E vamos... Agora mesmo a gente vai colocar numa massa, viu? Por enquanto dá para ir mexendo. Deixa eu chegar mais para perto de vocês, assim. Ó. E agora, depois de misturar, de fazer essa mistura homogênea, essa mistura deliciosa aqui. Ó. Nós vamos acrescentar o polvilho. É só isso. Aqui eu tenho meio quilo de polvilho. Mas eu vou tendo que ir colocando aos poucos, gente. Porque essa nata, eu achei ela assim muito, muito molinha, parecendo um creme de leite. Aí, isso vai depender. Então, tem o ovo também, depende do tamanho. Então, é melhor a gente ir acrescentando devagar. O meu polvilho é aquele polvilho comprado na feira. Ele é meio granuladinho, esse meio grossinho. Ó. Ele não é aquele refinado, não. Porque esse aqui é o que nós chamamos de caipira. Que é feito lá na roça, não é industrializado. Então... Por isso que a gente chama ele de caipira. Gente, o polvilho, o polvilho doce, é a mesma goma ou fécula de mandioca. Viu? E, às vezes, a pessoa fala assim, Ah, eu vou fazer polvilho, biscoito de sal com polvilho doce. Gente, o polvilho doce, ele não é doce, adoçado, não. Ele é apenas, porque o outro é azedo, então é ácido. E ele não tem acidez, é só isso. Por isso que chama de doce. Mas não é adoçado, não. Viu? E aqui eu já vou ter que enfiar a mão na massa, viu? Aqui eu vou colocar também Uma colher de chá, bem cheinha, viu? De fermento químico. E vou colocar na massa. Por lá, lá da mão. Eu já tenho aqui uma forma Que está Porrada com papel madeira Você pode também untar Vou usar aqui o tapetinho, né? E E E meu forno já está ligado, viu? E agora A gente vai enfiar a mão na massa Ela já está uma massa boa Porque Ó Olha aí Já não está mais Grudando na mão Ó Ok Tá vendo? Então já está uma massa Uma massa boa Ó Tá vendo? Ó Eu vou dar mais uma sovadinha nela Pra poder amaciar mais Porque meu polvilho é grosso Como está? Ó Sobrou um pouquinho só Umas duas colheres Ó De polvilho Talvez se eu tivesse posto tudo também Não ia fazer muita diferença não Mas é bom a gente ir colocando devagar Viu? É bom porque a gente não sabe o tamanho do ovo A Manteiga A gente mede Ela Pastosa E depois derrete Às vezes a colher sai mais cheia Então todas essas coisas A gente vai pôr devagar Pra não ter problema E agora está no ponto Olha aqui É só isso Vocês viram, gente? O ponto é fácil Ó Não está mais grudando Olha aí que massa legal Tá vendo? Ótima E agora você pode fazer Só isso aqui Faz as bolinhas Ó Vamos dar espaço, né? Eu tenho 24 biscoitos Sobrou ainda esse aqui de massa Mas eu não vou fazer Eu vou congelar essa massa aqui Pra quando eu precisar Eu tirar ela do congelador Descongelar E fazer meus biscoitinhos Você está entendendo? Por quê? Porque eu não vou fazer esse tanto de biscoito Então agora O que? Meu forro já está ligado Vou só amassar os biscoitinhos aqui Ó Com o garfo Prontinho Depois escureceu o fundo Ela apagou Olha Foi 20 minutos certinho Pra vocês verem no forno 180 graus Pra vocês verem Tanto que essa bolachinha É rápida pra fazer Vocês viram que foi rápido E mais rápido ainda pra assar Porque foi num instantinho Já está aqui quase frita Morrinha Deixei aqui Pera um tempo, né? Pra poder soltar Porque esse tipo de biscoitinho De bolacha Não pode pegar Tirar ela quente Tem que esperar Dar uma esfriada Senão ela quebra tudo E agora nós vamos experimentar Vou ali pegar um cafezinho Gente, olha que lindo E olha o chique meu hoje Vou tomar café aqui sentada Vamos ver como é que ficaram os biscoitos Eu sei como ficou Porque eu já experimentei Gente, ficou bom demais da conta Ficou muito, muito, muito bom Olha aqui Olha Olha que delícia É bom demais da conta A nata Não deixa de fazer essas coisas não Porque é uma delícia Pra mim aqui é mais difícil Porque a gente tem que comprar A nata aqui é mais caro Que a própria manteiga É um absurdo Nem aqui perto de mim Eu não acho Eu tenho que sair daqui Para ir lá nos centros Nos hipermercados Porque por aqui eu não encontro Mas é uma delícia Muito, muito, muito bom mesmo Olha aí, olha Olha que coisa Que bolacha deliciosa Mas muito bom mesmo Gente Bom demais Hum Hum Para o café da manhã Para o cafezinho da tarde Pra levar pro trabalho Você pode pôr no saquinho e levar Pra levar pro lanche da criançada Quando voltar às aulas Fica muito, muito, muito bom E ele dura bastante dias Eu não aceito tudo Porque eu ainda tenho Biscoito ainda Daquela bolachinha cinco pratos Biscoitinho de polvilho Nós já temos muitos aí Muito quebrador Mas esse é de nata Ele é especial É especial Gente Olha aí que beleza Nossa É tanto Fiquem todos com Deus Meus amores Na paz do Senhor Jesus Beijos no coração E aí E aí E aí E aí Obrigado.